Vai lá, vai lá! Senha, qual que é essa senha? CPS, por favor! Aê, aê! Aê, aê! O cara tá forte! Peraí, peraí! Vai lá, Alexandre! Vão lá, menino pessoal! Vão lá! Todo mundo! Vão lá! Vão lá! Pô, a sua tá pesada! Eu adoro! Tô brincando comigo! Vai lá, Maria! Vai dar câmera no braço! Vai voltar pra aqui, Maria? Agora? Vai lá, Arthur! Corria! Aê! Peraí que eu quero pegar a roda da luz ali! Aê! Tá legal! Beleza! Vai lá! Vai lá! Vai lá, Maria! Vai lá! Vai lá! Sai! Vai lá! Vai lá! Vai lá! Não sabia! Um ângulo diferente muda a foto! É, meu! Pedal lá! Se querem tocar! Pedal Kodak! Fica fofo! Fica fofo! PEDAL Kodak! Pedal Kodak! Nossa, tem um osso aqui, ó Osso Agora eu cansei Pedro! Olha o Lander Já quase dentro Uh! Olha o Lander